De 30 de maio a 1º de junho vai acontecer a primeira conferência nacional sobre migrações e refúgio. Eu ia ter mais oportunidade de estudar e trabalhar, mas quando eu cheguei aqui eu tive dificuldade. O panorama da migração no Brasil e as políticas para migrantes e refugiados estão em debate no Cenas do Brasil. Cenas do Brasil, nesta quinta, 8h30 da noite, ao vivo, aqui na NBR.